Pula, tá mais longe do que aqui. Aqui, ali, tá mais longe. Sangrou, sangrou. Sangrou. Tá dando uma hora. É uma hora que você marcou? Tá dando uma hora. Tá dando uma hora pra sangrar. Sangrou. Uééé. Rá, só me ver, não é? Pega aí. Ai, mãe, não é? Depois de jogar fora também? Pega aí, pixo da 100. Ih, pixo da 100, pixo da 100, pixo da 100. Poco lá até longe, irmão, vai tocar lá. Não pode jogar lá, sai lá. Sai daí, só limar. Aí, enquanto só limar bota a ropao aqui, a água não passa a ropao. Só põe o fogo arrancar e passa lá. Foi eu que arrancou. Foi, foi. Parabéns, viu, chão? Aí, está só de uma descenda. Olha, olha, olha. Sem grão. Não tem que descer, né? Olha, agora está só de roxo, não. Mas ainda tem esse rachãozinho aí. Tem buracos até o último, né? É, ainda tem esse buraco que vai descer. Desceu aqui, ó. E aí Sem grão! E aí